E aí gente, começando o primeiro vlog desse canal, espero muito que vocês gostem. Esse vlog tá com uma pegada um pouco diferente, porque eu estou sem aula, não estou indo pra escola, porque minha escola está de greve, inclusive tá muito chato ficar em casa, aulas voltem logo, por favor. E eu mostrei um pouco do meu dia a dia pra vocês, de como estão sendo os meus dias em casa, sem fazer muita coisa. Enfim, comecei meu dia fazendo coisas básicas, como arrumar a cama, dar uma ajeitada no cabelo, escovar o dente, dar um carinho na gata. E fui, gente, ajeitar essa cozinha, porque tava uma zona e eu odeio ver essa cozinha desarrumada. Enfim, não dei uma arrumada 100%, porque já tava quase na hora do almoço. Toma água, come chocolate e vamos ajeitar pro almoço. Essa aí sou eu limpando o fogão, pra não mostrar o fogão tudo sujo pra vocês. Fui fritar uma carne, que era só isso que faltava pro almoço, o resto já tava tudo pronto, dar a janta. E essa aí sou eu orgulhosa do meu trabalho. E essa aí também sou eu, lembrando que eu não filmei eu almoçando. Enfim. Fiquei por muito tempo fazendo vários nados, e depois eu fui terminar de arrumar a cozinha do almoço. Essa aí sou eu achando que tô fazendo um merchan da Coca-Cola, mas era só água mesmo. E bebam água, porque eu não quero ver ninguém com pedra no rinho aqui, hein, gente. Depois do almoço, a cozinha tava, de novo, uma zona. Comecei pelo fogão, porque tava mais fácil. Depois, essa pia toda suja, vamos lavar a vasilha. Vamos lavar as louças que tem que lavar. E aí, lava, lava, gente. Eu acho esses vídeos super satisfatórios. Principalmente essa hora que passa o rodinho. Enfim. Lava prato, lava copa, lava talher. Lava panela também. E continua lavando um mundo de vasilha. E aí, continua lavando como se não houvesse amanhã. Passa o rodinho, parte satisfatória. E acabou as vasilhas. Aleluia, glória a Deus. Depois disso, fui fazer um café. Mas eu não sei por como tive, eu só gravei eu colocando açúcar dentro dessa lata. Fiz muitos vários nadas também. Porque me estive no celular, enfim, procrastinando. E já tava na hora da minha aula de coreano. Foi maravilhosa. E depois eu fui dar uma de cozinheira. Pipoca caramelizada. A chance de dar certo... Não sabemos. Eu faço uma panela... Eu tenho que lavar a panela de pressão. Então, obviamente, vou fazer isso daqui. Mesma quantidade de milho é a mesma quantidade de açúcar e de água. Só que eu vou reduzir a de água. Procurando ficar estranho. 4 colheres de sopa de milho de pão. Antes da água, eu vou colocar o óleo. São 3 de óleo. Isso aí eu vou seguir na receita. O óleo já foi. E como eu não tô muito confiante com a água, eu vou colocar o açúcar primeiro. 3,5. Vamos agora para a água. Tudo ali vai se misturar, então não tem muito problema. E pronto, pronto, pronto. Tampei. Sinto lá a crocância dessa foca. Delícia. Depois disso, tomei banho, fui dormir e plim, estamos em outro dia. Dia de lavar banheiro. Fiz isso logo pela manhã, para eu já ficar livre. E eu, sinceramente, não sei porque eu faço esse negócio de estralar o dedo, porque isso é muito brega. Só percebi depois de ter feito. E como não passa de mágicas, banheiro limpinho. Eu queria que fosse assim na vida real. Como eu tinha acordado muito tarde, já estava na hora do almoço, fui almoçar na casa da minha avó, que é muito longe, assim, com menos de 2 minutos, eu chego lá. Depois, fui degustar a maravilhosa comida. Essa aí sou eu, balíssima, almoçando. Estava uma delícia. Dia de sobremesa, uma coisa que sempre tem na casa da minha avó, goiabada. Voltei para casa, fiquei deitada, mexendo no celular. Aí eu fui encher o saco da minha gata. Eu peguei ela, mas ela não queria ficar no meu colo. Aí ela saiu, olhou para nada. Aí depois eu percebi que ela estava com a bunda virada para a minha cara. Fiquei aí até umas 3 horas, que é a hora que eu começo a fazer as coisas de novo. Fui passar um café, delicinha para quem gosta, não é o meu caso. E mais tarde, no caso bem mais tarde, porque já estava escuro, eu fui tomar um banho, né gente, porque banho é essencial na nossa vida. Estava cantando alguma coisa que só Jesus sabe. Depois de tomar banho, fiz esse penteado, finalizei o cabelo. Não ficou muito do jeito que eu queria, mas é isso aí. Vou terminar esse vídeo aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de assistir, de acompanhar. Mostrei 2 dias para vocês, mais ou menos, para vocês terem uma noção de como é o meu dia quando eu fico em casa. Muito chato, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Não esquece do like, hein.